Meu nome é Alessandra Araújo e eu falo bem aqui do estado de Pocantins. O Brasil que eu quero é o Brasil onde não tenha só 15 segundos para falar o que é que eu quero. Ainda mais eu que falo devagar, como ainda boto o celular de travessa. O que está atravessado, o que tem de cor atravessado na minha garganta para falar desse Brasil que eu quero, vai mais de 15 segundos e o Brasil que eu quero é o Brasil onde a energia vem mais barata, onde o cachorro não pode mijar no pé do posto que acabou uma semana sem energia e o talão ainda continua rindo, continua rindo e aumenta mais que depois que acaba a energia, diz que aumenta mais o talão ainda. E aqui em casa eu não estou podendo nem assistir minhas novelas. Um suco tem que fazer com a mulher, não pode usar o lificador porque a energia vem caro. Então o Brasil que eu quero é um Brasil onde o povo compreende que não é todo mundo que pode pagar as contas igual não. Então o rico pode pagar rico, o pobre paga mais pouco. Isso daí é o Brasil que eu quero. Isso daí é o Brasil que eu quero. É ele até o Brasil que eu quero dar um isso aí. E aí